Bom, em primeiro lugar, essa lei é muito importante porque ela é fruto de uma conquista dos estudantes que foram às ruas no mês de julho, reivindicando um conjunto de temas, entre eles a questão do passe livre, que foi, digamos, que deu origem a toda a mobilização do país, e em particular aqui no Rio Grande do Sul. Então, ao regulamentar, nós estamos concretizando essa reivindicação que os estudantes fizeram. Então, estamos nos indo ao encontro daquilo que as ruas reivindicaram ao Poder Executivo. Então, acho que é um momento de comemoração, porque chegamos a um bom termo, houve um grande acordo aqui entre todos os atores desse processo, ou seja, Executivo Estadual, Executivo Municipal, representado pela FAMUR, estudantes e empresas de transporte coletivo. Então, algo que foi muito positivo e quem pode se considerar o grande vitorioso desse processo são os estudantes que foram às ruas no mês de julho. Olha, eu acredito que em 20, 30 dias aí a gente já possa ter o passe livre. Então, esse ano, ali nos últimos dias de novembro, início de dezembro, a gente já vai ter estudantes podendo usufruir desse direito. A lei do passe livre estudantil é uma grande vitória de todos os estudantes gaúchos. A gente tem que lembrar que é de anos também em resposta aos movimentos e aos protestos de julho, mas que isso vem de muitos anos. Os estudantes vêm lutando por um transporte 100% público. Aqui na região metropolitana a gente já conseguiu, é um processo que agora vai, aos poucos, ele vai se desenvolvendo melhor, vai pegando outras regiões ao tempo. O projeto passe livre foi construído de forma democrática com representantes das entidades estudantes do Estado.